Nós vamos com informação no programa. Você sabe seus direitos na hora de adquirir um produto? Nossa equipe de reportagem conversou com Adriano Bedim, que é coordenador administrativo da unidade do PROCON de Sorriso e traz essas informações. Todo consumidor tem o dever de saber quais são os seus direitos como tal. Por isso, a equipe do programa Nova Mulher foi até o PROCON da cidade de Sorriso e conversou com Adriano Bedim, coordenador administrativo da unidade do município, que nos fala sobre os direitos básicos do consumidor. Direitos na hora da compra, ele tem que exigir nota fiscal na compra, ter esclarecimentos do funcionamento desse produto, como ele funciona. Toda operação de compra tem que ser especificada para o consumidor. Isso é um direito que ele tem e ele deve exigir isso na hora da compra, né? Para depois não ocorrer algum problema, né? Na hora até de instalação do produto, ou na hora de ligar esse produto, acontecer algum problema, né? E acabar queimando, alguma coisa assim. Então, ele tem que ter todas as informações claras, né? E objetivas. Caso o produto apresente algum defeito, o que o consumidor deve fazer? Quais são os direitos dele perante a isso? Primeiramente, o consumidor deve procurar o fornecedor, né? Em loja que vendeu esse produto para ele, para ele estar providenciando o envio, se necessário, para assistência técnica, né? Não tendo esse amparo pelo fornecedor, né? Ele pode estar procurando o PROCON para a gente interceder. Mas ele tem... O fornecedor tem, por lei, o direito de encaminhar para assistência técnica, 30 dias para estar devolvendo para o consumidor esse produto, né? Não atendendo esse prazo, né? Dos 30 dias, o consumidor pode estar solicitando junto, a próprio fornecedor, a troca ou a devolução do produto ou adquirir um outro produto de melhor qualidade, maior valor, pagando essa diferença também, né? E não tendo esse amparo, né? Ele pode estar vindo ao PROCON também para a gente interceder, né? Através disso. Ele também nos fala o que o PROCON faz para auxiliar o consumidor nestes casos. A gente vai, primeiramente, em alguns casos, dependendo da análise que a gente faz aqui, né? No atendimento, a gente pode estar entrando em contato com a empresa que vendeu esse produto para o consumidor. Se for aqui dentro da cidade, a gente procura fazer essa intermediação de ligar aqui para o fornecedor, ó, o consumidor está aqui, está acontecendo esse problema. Há o interesse de negociar diretamente com o consumidor sem haver a necessidade de abrir um processo, não tendo essa liberalidade da empresa de fazer essa intermediação através do telefone, a gente formaliza o processo. O consumidor vai ter que trazer nota fiscal do produto, né? Ou do serviço que ele executou. Vai ter que trazer os documentos pessoais, né? Se tiver em nome de outra pessoa, trazer uma procuração ou vir até o PROCON que a gente passa, quais são os documentos que são necessários para abrir esse processo, essa formalização. Qual o horário de funcionamento do PROCON aqui em Sorriso? A gente atende no horário do ganha-tempo, que é das 7h às 13h da tarde. Teria algum telefone de contato? O 3907-5427 e o 3907-5439. Se você quer mais informações sobre os seus direitos, procure a unidade do PROCON aqui em Sorriso, que fica no ganha-tempo, em frente à Praça da Juventude. E aí E aí E aí E aí